É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Seja muito bem-vindo, Planeta Tricolor. Esse é o primeiro boletim que você terá na Grêmio TV, acompanhando as eleições da renovação do Conselho Deliberativo que acontecem neste sábado. As urnas estão abrindo neste momento e apesar da chuva, muita gente já veio votar neste início de pleito aqui no Estádio Olímpico. A votação começou das 10 da manhã, indo até as 5 da tarde. E o torcedor tendo três opções. A chapa 1, a chapa Renova Tricolor. A chapa 2, a chapa Dali Grêmio. E a chapa 3, a chapa dos associados à terceira via. Então você que é sócio do Grêmio há mais de dois anos e está em dia com a sua mensalidade, venha fazer parte da vida do clube, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. E aqui na Grêmio TV você acompanha boletins de hora em hora, trazendo para você o ambiental. Como está a votação aqui no Estádio Olímpico? É a Grêmio TV nas eleições do Grêmio.